Seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, olha, e a gente já vai direto a notícia, a reportagem que está ao vivo direto de Aparecida na 57ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Atenção, me parece que está tudo certo já lá. Eu vou falar com a Giovana Leonardi a partir desse momento, ao vivo para todo o Brasil. Giovana, seja muito bem-vinda ao Escolhas da Vida. A partir desse momento, a palavra está com você, meu anjo. Vai lá. Eu vou falar com você, meu anjo. Eu vou falar com você. 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 que está lá na Basílica de Aparecida está acompanhando passo a passo tudo o que está acontecendo na Assembleia Geral da CNBB. A nossa vela já foi acesa porque nós queremos que essa Assembleia seja iluminação para o nosso país que está precisando de direcionamento, de caminho, de boas inspirações. Então, que o nosso país tenha cada vez mais na CNBB, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, esse apoio, esse apoio, esse direcionamento e que tudo isso ajude a aumentar a nossa fé. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, temos aqui, Bia, envelope 1, 2 ou 3, qual é o envelope? O 3. O 3. Então, nós vamos pegar agora o envelope número 3 e eu vou ler qual é a mensagem desse envelope número 3. Aquele que respeita o Pai obtém o perdão dos pecados. O que honra a sua mãe, mãe, é como quem a junta tesouro. Vamos pensar nisso? Eu quero, nesse momento, lendo a palavra de Deus, já colocar a primeira intenção pela Assembleia dos nossos Bispos e também por todos aqueles que respeitam o Pai, a mãe. Porque diz a palavra de Deus no livro do Eclesiástico. Está aqui, ó, aos pés dessa imagem, pedindo por todos os filhos, para que os filhos respeitem os pais. Consagrando a Nossa Senhora esta Assembleia dos Bispos. Duas intenções até o momento para a nossa novena, Maria Passa na Frente, que vai começar já, já. Agora, a Juliana Moraes vai contar para a gente um ditado que o bisavó dela costumava dizer. Vamos lá. Dalsides, me chamo Juliana Moraes. Perdi a minha bisavó há pouco tempo. Mas não me esqueço de uma frase que ela me disse em seus últimos dias de vida. Devemos perdoar para sermos perdoados. Algumas coisas que acontecem na minha vida sempre me fazem lembrar das sábias palavras da minha bisavó. Eu sinto muita saudade dela. Com toda certeza ela deixou seu legado. Uma verdadeira mulher de fé. Abraços, Juliana Moraes. Fazendo lembrar exatamente aquilo que a boa inspiração trouxe na palavra de hoje. Vou ler de novo o pensamento bíblico do livro do Eclesiástico. Aquele que respeita o Pai obtém o perdão dos pecados. Aquele que honra a sua mãe é como quem a junta um tesouro. Nesse momento, colocando todos os filhos que precisam receber dos céus bênçãos e graças. Por todas as mães que estão me acompanhando, rezando por esses filhos. Você tem alguma história onde você quer compartilhar com a gente? Você diz assim, Dalsides, sabe que a minha avó dizia tal coisa? O que que sua avó dizia? Me faz saber. redevida.com.br barra escolhas da vida. Esse é o endereço para você mandar. Me dá um minuto, daqui a pouquinho vai começar a nossa novena Maria Passa na Frente. Sabe que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai focando mais nos aspectos positivos da vida. E isso vale também para os relacionamentos. Por isso que casamento faz bem a saúde mental a longo prazo. Mas Dalsides, como assim? Minha vida não está ficando assim mais positiva. Olha, o que dizem os cientistas que estão pesquisando isso desde 1989? Só para vocês terem uma ideia. A gente vai, com o passar do tempo, perdendo os amigos, familiares. Sim, as pessoas vão morrendo, que estão ao nosso redor, né? Os idosos, por exemplo, vão sentindo falta daqueles que na juventude faziam parte da vida deles. São mais felizes, experimentam baixas taxas de depressão, de ansiedade, dizem essas pesquisas americanas. O casamento estável tem sido bom para quê? Para a saúde mental. Agora, o interessante nisso, mesmo casais que não estão satisfeitos com o relacionamento, apresentam taxas de depressão e ansiedade menores. E essa pesquisa ainda sugere, gente, que à medida que envelhecemos, passamos a observar o que existe de positivo na vida. Começamos a ver o melhor lado. O Papa Francisco já afirmou muitas vezes o quanto é saudável a interação dos idosos com os mais novos, né? Quanta riqueza para ambos. Sabe o que eu estou falando aqui? De troca de experiência, minha gente. A importância da gente trocar experiência. Aqueles que são mais idosos com aqueles que são mais jovens. E, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, dizem essas pesquisas, a gente vai ficando com um olhar mais positivo. Sobre a gente mesmo, a gente vai ficando mais compreensivo. Quão bom é quando finalmente a gente encontra alguém para poder viver uma vida de casal a dois? Você que está aí passando por uma crise, por exemplo, você sabe que aquela pessoa que está ao seu lado pode ser fonte de algo bom na sua vida. Mas você também precisa contribuir, você também precisa colaborar. Tem pessoas que envelhecem, por exemplo, e envelhecem dizendo assim, Dalsites, estou ao lado desse alguém. Mas, não sei, está tão difícil o dia a dia. Sabe o que eu quero? Que você aproveite muito dessa oportunidade de estar ao lado desse alguém e fazer aquilo que seria uma coisa difícil. Bençãos, graças para essa família. Eu estou falando tudo isso e me vem ao coração. Não, chega, em outras palavras, chega de ficar reclamando da vida, meu anjo. Chega de ficar reclamando da vida, das pessoas, das coisas. Que a mulher seja um céu de ternura, de aconchego, calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. E que os maridos amem as suas esposas, diz a palavra de Deus. Abençoa, Senhor, todas as nossas famílias, pedindo bênçãos e graças dos céus por você. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha vela já está acesa. Terceira intenção, nós vamos pedir pelas nossas famílias, pela união das nossas famílias. E a quarta intenção, pelas crianças que estão doentes. Nós já temos quatro intenções. A primeira delas, Natália me ajuda. A primeira delas é a gente rezar pela Assembleia dos Bispos. E eu quero trazer aqui toda a nossa igreja católica e os nossos pastores que estão reunidos lá na Basílica de Aparecida. Eu quero pedir hoje, de forma especial, pelas nossas famílias. Quero pedir hoje, pela saúde das nossas crianças. Olha, essas intenções todas colocadas daqui a pouquinho na nossa novena. Maria passa na frente, vai lá. Vou só dar uma olhadinha quem são as pessoas que estão me escrevendo. Mas eu quero que você se aproxime dessa imagem de Nossa Senhora. Essa vela acesa, terço em mãos. Você vai segurar seu terço em mãos. Nós vamos rezar daqui a pouco a nossa novena. Maria passa na frente. Um minuto, vai lá. Um minuto, vai lá.